Seguramente você já reparou o quanto nós viramos uma geração mimimi, que reclama de absolutamente tudo Agora, apesar de saber que isso deve te incomodar, eu digo também que com baixas chances de erro que você também reclama bastante, inclusive você convive com pessoas que reclamam também e isso é algo que precisa e pode sim mudar Quer saber então por que o nosso cérebro é desta maneira e como você pode fazer para reverter esse quadro? Se isso é importante para você então, sentem na curtida e vamos embora para a discussão Fala pessoal, André do Rempower, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro e hoje nós falaremos a respeito dessa tal reclamação que atormenta a vida, tanto de quem reclama como daquele que ouve a reclamação Mas antes de mais nada, eu sei que algumas pessoas já virão aqui reclamar que, poxa André, como assim é o meu direito reclamar? Ou ainda, eu devo reclamar? Como um bom cidadão, eu devo reclamar para tornar o meu país melhor? Para tornar o meu mundo melhor? Afinal, não devemos aceitar as coisas de cabeça baixa Logo, nós temos sim que reclamar E se você acha isso, me desculpe, mas você está tremendamente equivocado É fato sim que você tem o direito de falar É fato sim que nós devemos fazer a nossa parte para melhorar o mundo É assim, inclusive, que a civilização evolui, que a humanidade evolui Cada um fazendo a sua parte para melhorar aquilo que nós já temos Mas, quando você reclama, só você acha que você está melhorando alguma coisa No fundo, você está tornando o mundo pior Imagine só que insuportável seria viver em um mundo em que todo mundo pensa exatamente dessa maneira E fica reclamando de tudo Eu, sinceramente, não quero viver no mesmo mundo De pessoas que pensam que basta reclamar E que é o direito delas reclamar E elas ficam, por conta disso, o dia inteiro reclamando e reclamando e reclamando Geralmente, as pessoas que reclamam Não usam o cérebro, a capacidade cognitiva delas Para criar algo novo E sim para achar justificativas Argumentos Criticar aquilo que está diante da pessoa Enquanto isso, saiba que existem outras pessoas Que pegam aquele problema Elas sentam e elas colocam trabalho Ao invés de somente palavras vazias colocadas para fora Essas que colocam, de fato, o trabalho São aquelas que fazem o mundo melhorar E essas que ficam, simplesmente, colocando palavras para fora São as que fazem o mundo piorar Porque, simplesmente, palavras se tornam vazias E palavras negativas Tornam, simplesmente, o mundo mais negativo Então, se você quer, de fato, melhorar o mundo O que eu acho fantástico Ache, sim, os problemas Mas sente, trabalhe Busque uma solução E traga essa solução para o mundo Ah não, André, isso não Isso dá trabalho demais Imagina sentar Criar uma proposta Me reunir com outras pessoas Criar, de fato, algo que eu tenha que trabalhar Para melhorar o mundo Não, 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 não Isso dá trabalho demais Eu vou só reclamar Senhor reclamão Senhora reclamona Então, saiba que se o mundo é ruim Na sua opinião Saiba que ele é pior Com você agindo dessa maneira Seria muito simplista E até infantil Achar que apenas reclamar Sem nenhuma nova proposta Sem nenhum esforço da sua parte Tornaria o mundo melhor Imagine só o que seria esse mundo Que eu acabei de falar Um mundo em que as pessoas Só reclamam o tempo inteiro Seria absolutamente insuportável Um mundo que não melhoraria Em absolutamente nada Fora as brigas por todos os lados E essa energia negativa Que emana das pessoas que reclamam E o mundo precisa menos de reclamões Inclusive, eu vou te propor aqui Uma reflexão Que talvez toque fundo em você Será que você já viu Uma pessoa de sucesso Uma pessoa de real sucesso Que atingiu grandes marcos Na sua própria vida Você já viu essa pessoa reclamando? É muito pouco provável, não é mesmo? Então eu deixo aqui um dilema Só que esse de resposta Absolutamente óbvia Será que a reclamação É a voz dos oprimidos? Ou será que eles Se tornam oprimidos Porque reclamam? E você vai ver Que é muito mais ligado A este segundo ponto Seguramente as pessoas Que estão ali reclamando Elas estão treinando o cérebro A fazer algo E eu já te digo Qual é essa coisa O cérebro dos reclamões Ele foi treinado A focar nas coisas Que estão fora do seu controle Na hora que você percebe Algo fora de controle E que vai contra a sua expectativa Naturalmente o reclamão Reclama Porque era algo que ele esperava Que fosse diferente E ele fica nesse regime De esperança Treinando o cérebro dele Para esperar Enquanto isso As pessoas de mais resultado Elas treinam o cérebro A procurar as coisas Que estão sob controle E ao invés de reclamar Elas simplesmente vão lá E fazem Afinal Aquilo está sob controle E diante de qualquer situação Seguramente você vai reparar Que existem duas maneiras De você abraçar aquela situação Olhando para aquilo Que você pode controlar E olhando para aquilo Que você não pode controlar E isso é um treino Quanto mais você busca Aquilo que você não controla Mais o seu cérebro Vai buscar aquilo E isso vai tornando A pessoa oprimida Porque ela se torna Uma vítima Uma vítima das coisas Que acontecem ao redor E isso claramente Não vai te levar A lugar nenhum Saiba que enquanto existem Pessoas assim Existem outras pessoas Que falam Ok, saiu de forma Diferente do que eu esperava Mas o que eu posso fazer Agora Neste exato momento Qual é a ação Que eu posso ter Qual é a busca de informações De elementos Que eu devo colocar O meu cérebro Em função disso Ou seja Elas treinam o cérebro A buscar soluções Agora Por que será que Se nós não fizermos isso Nós não treinarmos O nosso cérebro Naturalmente Ele vai para o caminho Da vitimização Daquilo que não foi Como a gente esperava Por que então A gente se torna Tão reclamão Saiba então Que esse é um mecanismo De enfrentamento É uma forma até De liberar a raiva Ou até Uma certa forma De achar justificativas Quando as coisas Não saem Como nós esperávamos Nós precisamos Achar uma racionalização Para aquele fato Não saiu como eu queria E eu preciso Achar uma razão Porque se não Há uma razão A culpa é minha Então eu prefiro Achar essa razão E que ela seja De um terceiro Que ela não seja minha Para que aí sim Eu fique tranquilo Logo eu reclamo Eu coloco a culpa no outro E eu começo a criticar o outro Só que isso De fato é um treino As pessoas que por exemplo Treinam olhar para o céu À noite e procurar galáxias Formações As pessoas têm uma facilidade Muito maior Porque o cérebro já Identificou aqueles padrões E quando ele for buscar novamente É muito mais fácil A mesma coisa acontece no dia a dia Aqueles que buscam os problemas E buscam fatores externos Que levaram aquele problema Vão olhar para o problema Sobre o prisma Dos fatores externos Enquanto isso Saiba que existem outras pessoas Que olham para o mesmo problema Só que com o prisma De como ele pode solucionar E igualmente isso também é um treino Torna você a cada vez melhor Então no fundo A reclamação Até tem uma boa intenção ali Porque você talvez Queira transformar a realidade Mas você faz isso Da pior maneira possível Primeiro porque Geralmente isso não gera Efeito nenhum E segundo Porque você tem a chance Só de criar inimizades Gerar uma energia negativa Que não gera resultados positivos Nenhum Então se você está Insatisfeito com o mundo Reforço que não é assim Que você o muda Você também não vai conseguir Mudar as pessoas Que você de fato Quer mudar desta maneira Então como você faz isso Aqui existe uma frase Fantástica de Gandhi Que diz o seguinte Você não pode mudar as pessoas Você precisa ser a mudança Que você deseja ver nos outros E aí fica a pergunta Será que você realmente Representa essa mudança Que você deseja ver nos outros Ou você está reclamando de algo Que talvez você também Não faça aquilo Lembre-se Que quanto mais tempo Você gastar reclamando Inutilmente Menos você está treinando O seu cérebro corretamente Menos você está aprendendo Com seus erros Menos você está tomando medidas Para tornar as coisas melhores Então a reclamação Só cria energias negativas E faz com que você Não consiga evoluir Porque você está treinando O seu cérebro A ser uma vítima Uma vítima daquilo Que acontece ao redor E isso cria o mundo Dos oprimidos Que reclamam De absolutamente tudo E por parecer Que não tem solução Por parecer Que eles não conseguem Fazer absolutamente nada E são reféns De uma situação Eles se tornam oprimidos Então aqui está a resposta Será que a reclamação É a voz do oprimido Ou a reclamação Cria o oprimido E aí O que você acha? Coloque aqui abaixo Nos comentários Para que a gente estimule Essa reflexão E para que eu saiba também O seu ponto de vista Mas lembre-se Que o cérebro Ele não faz duas coisas Opostas ao mesmo tempo Ou você está olhando Para a realidade E buscando soluções E isso é construtivo Ou você está olhando Para a realidade E procurando Os culpados Os elementos Que foram fora de você Que levaram aquilo a acontecer E isso é uma escolha Procurar a solução Ou ser um julgador do mundo De quem é o culpado E para esse quesito Eu proponho Mais uma reflexão Será que é realmente O seu papel no mundo Ser o julgador De o que é certo E o que é errado? É esse papel Que você realmente quer no mundo? Porque se não é Treine o seu cérebro Da forma correta Porque é nas pequenas coisinhas Que nós começamos O nosso treino Assim como na academia Você começa com menos peso E aí você vai subindo Na reclamação Você começa reclamando De coisas pequenininhas Reclamando do tempo Do trânsito E quando você percebe Você reclama de tudo E de todos E se torna uma pessoa Insuportável Para você E para os outros Sem nenhum peso De dizer isso É sim uma pessoa Insuportável Que acha que está fazendo Algo de positivo Que acha que tem um papel De julgador Que acha que tem uma supremacia Para dizer o que é certo E o que é errado Em relação aos outros Mas ela mesma Não faz absolutamente Nada de construtivo Porque ela não teve A capacidade De se treinar Da forma correta Logo Como ela não fez isso Como ela é fraca Neste quesito Ela faz o mesmo Com os outros Ela critica Achando que isso A eleva Só que o reclamão Só se diminui A cada reclamação Proferida Eu tenho certeza Que você não admira Pessoas que reclamam E se você reclama As pessoas também Não te admiram A cada reclamação É um pouquinho de você Que as pessoas admiravam Que simplesmente Se esvai Então comece Ao invés de reclamar Das coisas negativas Comece a agradecer Pelas coisas boas Ao invés de reclamar Das ruins Assim você traz Um novo tipo de treino Muito mais proveitoso Para o seu cérebro O treino da gratidão Seguramente existem Coisas muito boas E você prefere Escolher e reclamar Das ruins Lembre-se que existe O outro lado Que existem as coisas boas E sim Você pode estar Insatisfeito com você Ou até com a vida Mas veja como mudar Você em primeiro lugar Não queira mudar o mundo Se você não é uma representação Da mudança Que você quer trazer Para esse mundo E lembre-se que o foco Está em você É o que você pode mudar O que você pode mudar Em relação a você mesmo Aos seus hábitos Aos suas atitudes Aos seus comportamentos E para isso Obviamente Quanto mais você conhece O cérebro Melhor será A sua experiência de vida Inclusive essa é a missão Do Brainpower Trazer ciência Para a arte de viver E reclamar É um padrão Que você desenvolve Assim como diversos outros Como a preguiça Procrastinação E nós vamos acumulando padrões Que no fundo Nós não queremos ter Então se você quer ter melhor gestão Do seu cérebro E reprogramar Os seus padrões cerebrais Entra aqui em Reprogrameseucerebro.com.br E aí você se inscreve Num evento chamado Decodificando o Cérebro Humano Que ele é 100% online E aberto Para que você realmente aprenda Como o seu cérebro funciona E como ele vai desenvolvendo padrões Como esses que eu falei Preguiça Procrastinação Falta de foco Ou ainda Esse padrão da reclamação E efetivamente aprender A eliminar eles por completo Reprogrameseucerebro.com.br E eu espero você por lá Mas antes eu quero aqui A sua reflexão O seu comentário aqui embaixo Dizendo o que você achou Qual insight você teve Qual chavinha você mudou Ou para quem você vai encaminhar Esse capítulo Para que essa pessoa Também tenha essa reflexão Também mude esse padrão Afinal Cada uma pessoa Que a gente consegue tirar Desse padrão É um mundo melhor Que nós temos para viver Então Quem vai fazer isso Coloca aqui embaixo nos comentários E quem é rumo ao 1% Eu quero também Que coloque nesse comentário Que você vai fazer A nossa hashtag Rumo ao 1% Aqui embaixo Tá bom? Se joga no mundo Ele aguenta Menos reclamação E mais gente Se jogando no mundo No brain No game Até mais E mais gente No game No game No game No game No game No game No movie Que noite